Alô, você! Começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, vamos ter aqui para a convidada, como a pessoa que vai falar da realidade da construção civil, das reformas, dos projetos, nossa amiga, arquiteta Milena Miranda. Seja bem-vinda, Milena! Obrigada, Miguel! E participando dessa mesa hoje, meu amigo Bruno Galdino. Opa, salve, salve, galera! E nossa querida amiga, pela primeira vez aqui também no nosso podcast, Leila! Olá, boa noite a todo mundo! Gente, esse que é um programa oferecido pelo Clube Empreendedor, pela AbGio. Você já vai entrando ali no site da AbGio, vamos ter o Sané aí, o dia 11 de julho. Está chegando semana que vem, então não deixa de acompanhar a gente. O evento está ficando lindo, está ficando maravilhoso. Ainda dá para se inscrever. Não vamos deixar de ir, né? Quem quer, está atualizado. Mais questões sobre saneamento. Vai ser o tema Saneamento em Áreas Irregulares Não Usadas e Saneamento em Favela. Vai ser um sucesso. Além disso, também é a Mútua Caixa de Assistência, que está sempre apoiando a gente. E a gente sai pelo Diário do Rio, essa plataforma querida aí, que também está sempre apoiando a gente. Minha querida Milena, você que é arquiteto romanista, né? CEO do grupo Conceito, que participa aí do programa do Rodrigo Faro, com o quadro Cadê Minha Casa. Como é que você conta, assim, e eu não é um influencer, né? Hein, Olen? Com certeza. É? Como é? Celebs. Não é isso? Daqui a pouco, não pode se separar. Senão vai parar lá de férias com o ex, lá do Rio de Janeiro. Eita fé. Aí é outro programa, é outro programa, é outro programa. Como é que é essa relação de vida profissional com essa relação que passa a ser de vida pública? Como é que você foi parar no programa do Rodrigo Faro? Como é que é essa questão? Como é que você pode contar um pouquinho aqui pra nossa galera aqui que está nos acompanhando? Vamos lá, eu sou muito antiga, então... Ah, porra, eu vou embora nessa antiga. Não, quando eu me formei há nove anos atrás, que pra mim é muito pouco... Porra, Miguel, se ela se formou há nove anos, a gente fica como? Eu tenho 39. Se ela é antiga, formou há nove anos. Não, depois dessa fala... Olha, agora é brincadeira da parte. Nove anos, eu sou muito humilde pra falar, cara, é muito pouco tempo, né? As pessoas ficam, ai, que legal, tudo que você construiu, você chegou... Mas internet é muito tempo mesmo. É, desde o início eu tô. E foi um grande diferencial da carreira. Desde quando eu só tinha na faculdade, eu já divulgava coisas que eu achava legal, projetos de pessoas, eu colocava fonte, pra poder ficar como um canal de comunicação com o público. Quando eu me formei de fato... Acho que você falou a palavra forte aí, comunicação, né? É, isso aí. Que muita gente não leva a sério, acha que não. E o que eu fico brincando, se eu pudesse, eu saia com uma placa que eu sou arquiteta, pra onde eu for. E eu ensino pros meus alunos isso. Porque as pessoas ficam me mandando direct. Ah, estou mal, estou depressiva, porque não tem ninguém, ninguém baixa na minha porta. Ei, vai, fala de você, vai atrás. É, se esperar cair do céu, não vai cair. E foi isso que aconteceu pra eu cair no Rodrigo Faro. Quando eu me formei, eu já tinha aquele canal de comunicação que eu falava, ei, tô me formando, oi, tô aqui fazendo arquitetura. Então, eu formada, eu postei minha formatura, postei a colação, o delirãozinho. E aí, lembraram de mim. E eu fui indicação, 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 pra Record São Paulo. Eu lembro que me ligaram, falando que eu tinha que fazer uma obra em Petrópolis. Até eu fui pra lá ontem. E aí, eu não podia falar quem eu era, era tudo muito novo pra mim. Eu topei mais louca do que quem tava falando comigo. Eu falei, chegou um carro da Record na minha casa, o prédio parou. Quem que é isso? Eu entrei com a minha mãe e fui. Minha mãe é a minha estágio de mãe, quem não sabe, eu não tinha estagiário. Então, eu tinha medo de ir pro lugar e ir sozinha, ir pra obra. Até era muito homem. Então, minha mãe, essa filha é a única que ia comigo. Então, eu apelidei de estágio de mãe. E eu já tenho estágio de filho. Entendeu? Sensacional. E aí, fui, primeira obra, assim, novinha, 23 anos. Eu lembro que quando chegou lá, uma das produtoras, um beijo, Jesuína, virou pra mim e falou, cadê a arquiteta? Eu falei, sou eu. E ela... A boa. A ver? Eu sou eu, sim. E aí, em 48 horas, eu fiz uma obra. Provei que, cara, consegui. Depois, me chamaram de novo, mas muito informalmente. E eu fui provando que dava certo. Até que eu peguei... Ficava duas semanas fora do Rio, no Brasil todo, aí, mundão afora. Fazendo obras pro programa. E postando isso tudo. Postando tudo. Gente, tudo a gente tem que pegar e comunicar pro público. Porque se tu não falar o que você faz, ou aonde você tá, não vão saber. Então, eu sempre falo, fale quem você é, o que você faz, pras pessoas saberem. Porque eu não estaria lá, se não soubesse, que eu era arquiteta, não teria um indicado, não estaria com os clientes que eu tô. Eu sempre falo, ai, você tem 90 mil seguidores. Cara, eu tô na manicure. Se você não tá alguém do meu lado, eu vou puxar um assunto aleatório, que eu vou cair na arquitetura com essa arquiteta. Ah, eu ia ser arquiteta. Eu não ia vergonha. No açougue, dá a carne, sou arquiteta. Eu sou assim. Porque 90 mil não são bilhões de pessoas no mundo. Uma vendedora também, né? Além de se comunicar com um conceito de vendedor, que é fundamental. Eu dependo do meu trabalho. Acho que as pessoas também dependem. Então, assim, foi a forma que eu não fiz marketing, fiz arquitetura. Mas eu também fui atrás de conhecimento. E eu entendi que, cara, se não me comunicar, não vai rolar. Esse, a gente sempre bate nessa tecla, né? A gente, como engenheiro, a gente não consegue... Como o nosso setor se comunica mal. A Melena fez uma coisa que lembra, né? Também, no meu tempo, não tinha redes sociais. Não tinha como me comunicar desta forma. Quando eu digo meu tempo, eu ainda estou nesse tempo. Você é antiga, Leila? Eu sou um pouquinho antiga. Eu tenho de formada um pouquinho mais do que ela tem de idade. Mas eu sou servidora pública federal desde que me formei. Mas eu não fui com o meu emprego que eu comprei minha primeira casa, o meu primeiro carro, enfim. Foi porque também a gente tem que pegar a chance quando ela aparece e se atirar. Eu uma vez também ainda muito novinha, ainda no Safet, que eu sou servidora de lá, e um colega procura alguém para ir fazer uma análise de uma obra que uma academia estava sendo construída e estava em risco. Você entende isso? Claro que eu entendo. Aquela coisa que você sempre diz que você entende, que é a sua prática. E eu cheguei lá e descobri que estavam fazendo um restaurante embaixo e foi assim. Que eu entrei nesse métier de restaurante de comida quilo nos anos 90 e me atirei. É exatamente isso. Você pegou uma chance. Então, tem a sua poder de comunicação e tem você também aproveitar quando uma oportunidade aparece. É, porque chegou ali e você falou, é minha. Ir com medo mesmo. Exatamente. Cara, isso também é outra parada muito forte, né? Não é, ai, sou, consigo. Até hoje dá borbulha no estômago, mas eu vou. E hoje, assim, chegou de informal. Me deram um quadro de nove horas. De reformar em Coabes e São Paulo. Só em São Paulo. De manhã até às seis, Rodrigo chega e eu saio e eu entrego pronto. Só que no meio desse... Um dia só. Não, é um dia. Um dia útil. Ó, é útil. Vamos lá, um dia útil. Um dia útil chega, mas eu não posso entrar que a gente faz a mudança da pessoa. Tá. E mais é do lado, que a gente monta um estúdio no vizinho. Então, é muita dinâmica. Então, tudo bem. Mas vamos lá. Vamos ver os embaixadores. A gente pode falar de embaixador? Pode, pode. Mas você já previu a casa, já viu, já fez o planejamento, tudo é na hora mesmo? Não, eu já fiz, mas assim, eu não posso ir medir. Eu tenho fotos da produção, que eu faço projeto, organizo as compras todas aqui do Rio. Um caminhão vai da Record buscando tudo que a gente tá comprando por São Paulo todo. Eu vou um dia antes, na segunda, compro decoração, planta. Mas aí é mais a parte de decoração ou tem... A gente faz elétrica, a gente faz piso, mas claro, piso vinílico, pintura. Fácil, porque meia hora tem toque, põe a segunda demão. É uma loucura. Mas a gente faz. A pessoa, depois, quando mora, não é aquela coisa... Ih, não, tá um... É cenografia, não é? Não, é cenografia. Exatamente. Precisa de muito planejamento. É, e é procurar materiais... E uma galera muito também entrosada, né? Sim. É a minha equipe do Rio que eu levo. A produção, sabendo que eu dou conta, como profissional, gerindo ali riscos e tudo, eles permitem que eu levo, porque só que nele eu consigo falar, vambora! Vai dar uma merda! Entendeu? Não, não consigo pegar uma pessoa que eu nunca vi na vida. É, é difícil. Não, pode ir pra quem mais rápido que tá atrasado. Não vai funcionar. Não vai. E aí, e fora a minha equipe de obra, que também não é grandes coisas, eu posso levar pedreiro, pintor, eletricista, um auxiliar que vai na rua, compra isso aqui, compra aquilo ali, não sei o quê. E um montador de imóveis. Eu tenho, sei lá, trocentos de áudio e vídeo que põem um monte de coisa no meu teto furando, um monte de câmera escondida. Então, a gente, terça, segundo eu vou, compra um monte de coisa, terça, a gente grava fazendo a obra, de fato, a pessoa, quando chega de noite com o Rodrigo, é ao vivo naquela hora ali, não tem... A entrega é ao vivo ainda? Não pro programa, a gravação é todo ao vivo, como tem uma expectativa de uma reação, cadê a minha casa? A pessoa entra, tá tudo, a sala e a cozinha, por isso que é sala e cozinha, na Coab, você entra pela sala ou pela cozinha, que é integrada. Tem atores morando ali, cozinhando, o cara com pipoca, vendo futebol, então a pessoa quando entra, na maioria, 99%, volta, aí olha de novo, aí entra de novo. Normal, normal, né? É muito louco. Então, isso não é... Ih, cortou, deu ruim. Não pode dar ruim. Então, assim, toda parte de áudio e vídeo, e eles do nada vêm, e aí é bastidor real. Tem um quadro meu, tirou, entrou a câmera. E eu fico assim, caramba, e aí? E a gente se vira. Quarta acabou, eu volto pro Rio, cansa a dérima, e o meu pintor fica, porque aí quando de madrugada tiram tudo isso, ele fica a quarta inteira retocando o apartamento. Assim, as pessoas me seguem no meu Instagram. É sempre na Coab? Sempre em Coab. É. Eu e Coab. É, que são as comunidades lá, esse apartamento, prédio próprio da pessoa e nas Coabs lá. É, tá. É, enfim, então assim, é um rolê, bem rolê, mas eu fui dando conta desde 2015, e aí a gente tem o Cadê Minha Casa. Tu curte. Muito. É uma adrenalina. É uma adrenalina na hora, né? É, né? É o quê? Um por mês? É um por mês. Durante a parada, você fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso? É um dia no mês que tu fica esgotado, aí tu fica o restante do mês descansando, é mais que o dia. Não, só que eu volto, um homem também, não, assim. Tem o planejamento, tem compra, tem compra. Eu passo um dano em Paris ali, que é onde eu compro um monte de coisinha, tipo um sarda aqui, de decoração e tal, e compro assim, copo, prato, a pessoa, eu mobílio ali a cozinha, sorra dela, eu decoro a cozinha, sorra dela, eu compro plantinha, quadrinho, tudo. Cortina, tapete, almofada. Já tem uma planilha, né? Tudo que você tem que comprar no mínimo, né? Tudo que eu tenho que comprar na segunda, claro que você tem que comprar. Tem algum orçamento estabelecido de valor? Espera aí, ainda tem isso, só tu tem que se encaixar e dá pra ser o equilíbrio. Isso aí, isso aí. E aí depois, pra eles tu conta com a equipe da Record e tal. Então assim, uma relação muito de confiança. A galera curte? A minha galera que faz? A galera que recebe. Muito, muito. E eles me seguem, a maioria sempre fala comigo. É mesmo? Eu tô aqui seguindo, muito obrigada e tal. Assim, não sou... Eu nunca meti um roxo berinjela, uma pessoa entrou e falou... Ah, não... E eles curtem, sabe? Porque eles... Não, mas também não vai muito ousado também, né? Ah, eu não sei, ué. Uma sala que eu adesivei ela, que é um parceiro nosso de adesivo, que era um degradê de verde pra um rosa. Ué. Mas eu vejo... Era torcedor da mangueira. Não, eu brinfo ali o personagem que a gente chama. Então assim, era alegre, ela era mulher e tal. Eu falei, ah, vou fazer uma sala alegre. E no final, eles não têm expectativa, assim, de um deságio, uma coisa decorada. Então quando eles vêm, caramba, é muito legal, sabe? Eu faço o meu melhor de verdade. E como você falou, ah, tem obra. Tem obra, sim. E de fato, que ela consiga morar depois, você tem que ter retrabalho. Ela vive ali durante anos, assim. E também, às vezes, as histórias de um, de outro, tá do mesmo jeito, sabe? É maneiro, hein? Não, eu perguntei se tem obra que... Cara, eu... Quando eu casei, era de leis. Agora eu não lembro se era terça-feira ou se era quinta-feira no Discovery, que era só programa de reforma. Ah, né? Discovery Home and Health. Discovery Home and Health. Não sei se era... Acho que era terças em obra. Então ficava eu e minha esposa... Irmãos à obra. Irmãos à obra e um monte. E um monte desses. Todos eles. E aí você pensa o seguinte, beleza, lá é fácil, tudo de papelão, tudo de madeira. Aqui, pra tu quebrar um tijolo, já é mais complicado. Mas o manejo não inclui quebradeira, né? Então, às vezes, é pra tomar. Ela faz um pouquinho, é, um pouco a coisa. Mas mesmo assim, a gente tá falando de um dia, né? Mas assim, já digo, toda quebração tem que fazer, já quebra, já fecha, aí fecha no gesso. É muito complexo. O piso, a gente vê se tá oco ou não, se tá o tiro, põe uma massa e espero dar o tempo de secagem e é peso vinílico, laminado, troca o armário, às vezes troca o bancado. Então assim, é muita logística, é um cronograma, é uma... Caramba, faz a hidráulica da bancada. Não, aproveita aí, não dá, não rola. Mas assim, a bancada tá muito ruim e tal, a gente troca a bancada. É, revestimento provavelmente também não faz, né? Será que ele amora? A gente é desciva e tô procurando agora um parceiro que é de uma tinta que eu consiga fazer um cimento queimado em duas horas. Isso, mas de um azulito. Ó, banheiro. Então assim, eu fico procurando, aí eu mudei até pra direita pra... Eu vou te chamar pra você dar mais ideia lá no banheiro meu que eu tô querendo dar uma reformada. Óbvio. Eu fico procurando tecnologia pra poder me ajudar. Preferencialmente se eu sair de manhã e voltar, eu vou te informar. Ó, meu amor, você não é morando na coab, o valor é outro. Ela bota mais dois eras. Você me desculpa, se ela fizer uma obra pra mim, que eu saio de manhã. Ah, vale, né? Volto no final de obra, tá pronto. Não tem barulho, não tem fumar, não tem poeira. Ela não falou que não tem barulho e não tem poeira. Ela não usa isso. Pra mim não tem, eu saio de manhã e botei... Ele não vai estar lá, tá ótimo, né? Mas assim, eu penso até em fazer, não obra, mas aqui na vida real, né? Sendo da televisão, algo mais de decor. Que muita gente fala assim, cara, eu tenho minha sala, meu quarto pronto, eu queria dar uma cara. Que eu consiga pintar, fazer uma iluminação. Num dia. Isso aí, no máximo em 48. Mas tu não pensa em... Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Se você fizesse isso num banheiro, eu sei que é fogo por causa da hidráulica, né? Que é complicado. Não, banheiro é quase... Não, hidráulica é revestimento. Igual. Como revestimento inteira. Estão querendo impossível. Mas olha só, o que eu ia perguntar é isso, cara. Porque eu sou muito... Apesar de ser engenheiro, eu fiz muita reforma na minha vida. Apesar não ser... Profissionalmente. Mas fala que a gente... Não, é o que eu falo que eu sou meio que um arquiteto em construção. Entendi. Que eu gosto muito dessa parte de reforma. Então, tanto é que fiquei vendo... Cara, hoje eu jogo com a minha esposa quase uma terapia. Tem um jogo de videogame que é pra você reformar a casa. Não, é o House Flipper, se eu não me engano. Então você... É o mesmo esquema americano. É celular? Não, é PS4. Deve ser muito maneiro. Aí você compra a casa acabada, aí você tem que limpar ela... Sim, mas eu falei, né? Aí você limpa ela, reforma, quebra parede, muda tudo, imobília e vende. Olha só. É quase uma terapia, cara. Depois que as crianças vão dormir, ao invés de sentar pra ver Netflix, aí eu e minha esposa, a gente fica lá... É mesmo? Caraca, cara. No sério. Casamento. Ingrid, um beijo pra você. Você é uma esposa maravilhosa. Você não é videogame com seu marido, mim. É quase uma terapia que a gente fica lá conversando, porque... Eu sou meio que nômade. Eu gosto de me mudar pra fazer obra. Como eu não tô podendo me mudar pra fazer obra agora... Eu gosto de me mudar pra fazer uma coisa maior, você já pensou, tipo, um stream makeover mesmo, você pegar uma parada a casa inteira e derrubar a parede. Eu fazia duas semanas. Pô, duas semanas? Eu tô pensando em coisa de mês, ela tá fazendo duas semanas, mas eu gosto disso, de obra rápida. É um programa seu ou é um programa que você fazia pra alguém também, pra algum... Não, não, no Faro. Ah, tá bem nele. Foi mudando o tipo de quadro, até porque quando eu engravidei, foi quando eles mudaram. Coincidentemente, eu fui pra São Paulo pra uma reunião com o diretor e eu falei, ferrou, engravidei, vou perder o quadro. Quando eu ia contar pra ele nessa reunião, ele falou, calma aí, mudamos seu quadro, saiu de duas semanas pra um dia. Aí eu, ufa, por causa da criança aqui, ia ficar muito tempo sem, né, estar aqui. E aí, Deus fez tudo certo, sabe? Na hora que eu precisei, o quadro mudou. Caramba, que coincidência aí. Você tem esse lado espiritual forte e tal. Bacana, cara. E assim, é muito natural de eu falar, porque até nas redes sociais eu falo muito disso, porque é o jeito que eu vivo. Eu não consigo conversar sobre a minha história, coisas minhas, sem dar... Um tom de espiritualidade. Conta um pouquinho da sua história. Como é que foi chegar ali? Como é que é a Milena criança que resolve sonhar em ser peta? Olha, é a minha energia, tá, gente? Certo. Não é Covid? Não. Não, relaxa. Hoje em dia... Sempre que eu dou aula ou faço live no acondicionado, eu fico... Meu público já sabe. Mas vamos lá. Você falou de jogo, né? Eu, na minha adolescência, toda joga The Sims. Eu sou arquiteta por causa do The Sims. Eu sempre falo isso. Você vê que o The Sims influenciando a vida das pessoas. Eu já fiz post disso. A gente zoou outro dia que o Ed, coitado, Ed, mandou até artigo pra mim, que ele falou que o SimCity fazia planejamento de inteligência artificial de prêmio e tudo. Não, usavam a I do SimCity pra planejar trânsito. Fazer planejamento de trânsito e realmente é verdade. O Ed, Ed, você não é certo. Eu também estava certo, mas não muda o fato de ser engraçado. Não, mas... Ó, também se bicicleta, eu não ligo. Era desse jeito e é muito engraçado que, na época, tinha o Lardo Cilar do Luciano, quando eu era jovem, ali adolescente. E eu brincava. Eu, né, sou o Rosenbaum e eu entrava lá na família Caixão da Vila. Que não é arquiteto. Que não é. Mentira. Não é. Caiu agora... É isso. Como conselheira, a gente já andou reclamando. Mas ele se vende como arquiteto? Ó, o Hulk várias vezes chamou ele de arquiteto. Pra mim era. Mas até o... É, pra mim também. Ele é um designer. Caraca. Vamos pular essa parte. É. Olha aí. O programa acabou, não sei. O Hulk, a gente disse agora. Eu também. Você foi nessa reclamação. Eu lembro de uma vez que ele pintou a casa de roxo, berinjela, a pessoa entrou e falou... Você percebeu a cara da pessoa. Cara, vai... Ah! É! Você gostou? Ah! É! 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 Mas eu achava que eu era ele. Eu entrava lá na família. Tinha um esqueminha de aumentar o dinheiro da família pra poder fazer a reforma. E eu pegava, vou reformar. Mas aí eu nem dava o dinheirinho mais, não. Família Caixão era esse nome mesmo. Não tinha sido, né, cara? Era. Caraca. Mas aí tinha umas menorzinhas, que era a mulher com o filho sozinha. Eu entrava naquelas menorzinhas também, sem pegar dinheiro do esqueminha, que eu falava, Milena, você tem tanto pra poder reformar. E eu entrava aquilo ali e eu... Ou seja, se o Espírito fazer obra rapidinha, já incorpora. É. Você já... Já deu uma jacuzzi. É, e eu falava, mamãe, olha só, eu tô aqui, ó. Fingi que ela ia doscilar, reformei a casa. Ela olhava, que legal e tal. E depois, eu me vi na televisão fazendo, é muito louco. É. É mesmo, né? É. É loucura. Nossa, precarissão. Ué. E você falou que você optei. Como é que vou? Sou um projeto de arquiteto? Um arquiteto em construção. Em construção. E eu, quando eu terminei a arquitetura, eu me fornei, sem saber porque eu achava legal, e entrei na FRJ fazendo uma pós, lá no NPPG. E aí eu fiz planejamento gestão e controle de obra civil. Eu fiz também. Tu fez? Eu fiz a 6. Hoje tá lá 30, sei lá. Eu fiz em 2000. Eu fiz em 2009. É com o... Qualerini. Qualerini? Eu fiz... Qualerini já esteve aqui com a gente, pô. É. Eu não fiz a... Eu fiz a extensão. É que legal. Eu fiz lá... Cara, era pãe. Que assim, era sábado com sol, com chuva. Isso, isso aí. Abraço pro Qualerini. É. E aí eu brinco que eu sou uma engenheira em construção, porque eu não fiz a engenharia, mas eu fui lá fazer a parte de gestão de obra, porque eu sabia que eu queria fazer obra, que eu gosto disso. E a faculdade de arquitetura não deu base pro museu, eu não senti. Nossa, eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro civil muita vez, eu não sou fã de obra, eu tava falando isso hoje. Cara, mas você falou, ah, arquitetura não dá base, mas engenharia também não dá, tanto é que eu fiz. Eu não fiz o full, fiz só a extensão, porque eu também não preciso de todo aquele conhecimento, não sou tão leigo assim, mas eu fiz, mas eu fiz a extensão. Mas justamente pra pegar essa parte de administração de obra civil. E preparou, porque lá no Faro, como é que eu faço em nove horas? Eu não sabia o que era uma EAP, não sabia nada disso, ainda ajudou muito. Não, excelente o curso, excelente o curso. E pra... Eu fiz o treinamento pra fazer o BMI, né, o PMP. Aham. E aí sim, também, toda essa parte de gestão de projetos e tal, tem o tempo. É essencial, pra vida. Eu também acho, eu também acho que ajuda muito na vida. Fazendo evento agora, eu falei, cara, gente, vocês têm que montar um EAP, uma gestão de atividade. É impossível, a gente sabe o que é. Com certeza, com certeza. É qualquer projeto, né? Organiza, né, a gente. É isso. E aí, então, sou de The Sims lá na adolescência, sempre gostei, eu treinei na faculdade de arquitetura. E eu sempre vi muito a sério, assim, as coisas. Eu falei, mãe, eu vou me formar em cinco anos. Me formei em cinco anos certinho, um monte de amigos meus ficaram pra trás, eu me formando sozinha. Eu era tão, assim, estudiosa, eu queria me formar. É. Eu sempre me foquei muito, mas assim, eu estagiava em dois lugares. Eu não era aquela que eu estagiai, saia da faculdade e ia pra casa estudar. Quem dera, não tinha esse tempo. Eu me virava à noite, com um café aqui, que minha mãe fazia de madrugada. Às vezes, ela virava comigo pra eu não dormir, que eu tinha que entregar os projetos. Porque, peço, eu saia meio-dia, na barra. A minha mãe estagiária era mais que isso. Poxa, ela acordava ela pra fazer projeto. É. E, assim, muita gente hoje, eu sei que tenho dificuldade de arrumar um estágio, mas eu também sei que tem muita gente que, ai, mais pra frente é o tempo. O primeiro período, eu bati na porta de arquitetas lá no Casa Shop, que era a minha referência na época, e falei assim... Você começou a trabalhar desde o primeiro período? O Raul, eu não sabia nem nem autocad, eu sabia imprimir nada. Tá melhor que eu, eu comecei no segundo, cara. Mas, ó... Pô, tu é de uma época boa da FRJ, então. Porque, pra mim, na minha época, eu não podia, não. Eu comecei a estagiar no segundo período, eu me lembro até hoje. Primeira coisa que a pessoa chegou pra mim e falou assim... O que tu sabe fazer? Falei, nada. Aí ele falou, então, beleza, então eu vou te ensinar uma parada. O quê? A dobrar a planta a um. Tá bom, me ensina aí. Tinha as marcações, aí me ensinou. Aí dobrei, aí falou assim... Tá vendo isso aqui? Tô vendo. Tinha duas mil plantas pra ser... Nossa. Fiz ver. Aí, aí... Aí eu falei assim... Eu vi o estagiário. Não, fale isso pra uma conselheira, porque usar um estagiário pra dobrar planta é uma piada interna nossa, que é um erro, né? Eu sei dobrar planta até hoje, de olho fechado. Bom, nós somos do tempo que tem planta pra dobrar. Ela já não pegou isso, porque as plantas... Você achou que parou aí, Leila? Vou contar a minha segunda experiência de estágio. Tinha ISO 9000. Aí falou assim... Eu tenho que lembrar até hoje. Alguém tem que aprender as normas da ISO 9000. Aí fui eu ler as normas da ISO 9000. Ah, beleza. Tá vendo? Então, o pessoal veio aqui, fez uma auditoria e identificou um problema. Qual? Vem um número, né? O código do desenho, né? Ah, beleza. No final, tem as revisões. Aí, quando a revisão interna, sobe A, B, C, D, e quando a revisão externa, é 1, 2, 3, 4. Então, por exemplo, é a revisão 0. Quando vai rodar interna, é A, B, C, D. Aí, emitiu, vira revisão 0, revisão 1, revisão 2, sobe assim, né? Ah, então as revisões internas estão todas nomeadas com A, B, C e D em minúsculo, mas tem que ser maiúsculo. Isso é um projeto de estrutura de recuperação da ponte Ercílio Luz, perfeitamente, lá em Santa Catarina. Entrando pra Florianópolis, uma ponte estalhada, metálica, né, linda, tipo a Golden Gate lá de São Francisco. Ai, 2.000 plantas. Ó, precisa transformar tudo que tá em minúsculo, maiúsculo. Sacanagem. Pô, ó. Alguém, não, mas veja bem, Leila. Tudo bem, é sacanagem, mas veja bem. Eu acho que faz parte, eu acho que faz parte. Não, mas não estagiário. É um office, um bom, como é que se chama? Eu sou pior que um office naquela situação. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo cultura de trabalho. Eu cheguei pra estagiar, eu não sabia que tinha ninguém de calça. Eu cheguei pra fazer entrevista. Não, mentira, Miguel. Sério, não. Juro. Juro, de bermuda. Não pode entrar no prédio de bermuda. Não tinha noção nenhuma. Nenhuma. Dava aula, dava aula de bermuda. É claro que a gente... Ah, eu cheguei no prédio, cara. Você não pode entrar de bermuda. Aí eu, caraca. Tinha que voltar em casa, botar uma calça e voltar. Ele achou que tava em São Francisco, no bairro de Silício. Eu não tinha. Eu não tinha essa consciência. E vou te falar uma parada. Aí você vai falar assim, ah, pô, Miguel, tu tá sendo ridículo. Eu não tinha essa consciência. E quando eu entrei e virei presidente do centro acadêmico, tu deve lembrar disso. Eu obrigava a galera a ir de calça e não ir de bermuda pra faculdade. Porque eu falava assim, a gente nunca sabe se daqui a gente vai ter que ir pra alguma coisa. E acontecia muitas vezes. E você vai chegar no prédio, você não vai poder entrar de bermuda. E acontecia. Às vezes a gente tava lá e falava assim, ó. Então, vamos ter que ir no órgão tal, algum lugar. Você chega lá e o cara tá de bermuda. Tu não vai poder ir? Então, assim, isso pode parecer ridículo, mas você aprender. Até a se vestir. O modo operante de você ser um trabalhador. Você é um profissional. Um profissional. Ali é uma coisa que... É, não, mas eu digo assim, eu não conhecia. Realmente eu não sabia. Fui aprender na prática e estagiando no segundo período. Não foi primeiro, mas foi no segundo período já. E, assim, eu já trabalhava como professor, desde a época de colégio. Mas o professor particular, o cursinho, era uma coisa muito mais soft. Não tinha rigidez que tem hoje, por exemplo, o ambiente corporativo, né? E agora também não é alguém que aprendeu antes de mim. Que eu tô antes até nessa história. Mas, assim, eu fiz um planinho. Vou me formar em tantos anos, eu quero chegar no final. E ter X... No caso era o escritório que eu queria abrir, então eu tenho que aprender desde quando eu puder. E aí eu fui bater na porta. Eu até brinco. As minhas, hoje, efetivadas, quando elas vieram estagiar, uma delas foi de onça, numa palestra minha. Da verdade, ó, começou. E pessoalmente me deu o currículo e eu brinquei. Cara, te vi de longe, porque aqui, ó, o celular tá aqui. Eu sempre tenho um negocinho de onça. É minha marca, eu amo. Ah, você ama? Ela me estudou. Ela me estudou. Ela me estudou. Ela me estudou. Sensacional. Sensacional. Eu recebo muito currículo. E a etapa do currículo era de oncinha. Não, não era. Não, mas aí eu gostei dessa aí, hein. Pô, marketing. Pô. E aí eu falei, cara, me lembrou de quando eu fui. Eu não fui lá de onça, mas eu peguei meu currículo e imprimi. Experiência nenhuma. Eu não tinha trabalhado nada. As minhas amigas trabalhavam em shopping na época de Natal. Eu nada. Eu fiz faculdade e fui estudar. É. Da escola eu fui fazer faculdade. Primeiro período eu falei, bom, eu tenho que começar a ter uma experiência de alguma coisa. Resumido, eu cheguei lá, bati na porta aí. Uma das roças me atenderam. Qual período? Aí eu, primeiro. Mas terminou, pretendo, segundo. Não, não. Tô no primeiro ainda, na metade. E aí ela falou, ah, desculpa, que é no mínimo terceiro. Mas aí quando ela virou as cotas, eu falei assim, me ensina. Você pode me ensinar? Eu vou aprender. E aí ela olhou, achou diferente. Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou aprender na arquitetura e com vocês. Mas se você me ensinar, aí você é o melhor funcionário. Aí ela esperou, no dia seguinte mandou eu voltar. Aí estavam as duas sócias. Ah, decidimos te contratar. Qual é o seu CR? Eu falei, não, nem tenho. Porque você... Não terminou. Mas eu sou como marqueteira. Desde sempre falei, mas eu tirei 9.8. Juntando toda a minha média das provas. Então, assim, elas brincavam. Até o quinto ano de faculdade, eu fazia lá. Não mais fixo, mas eu fazia o frila pra elas e tal. O CR10, vem cá, o CR10, porque eu me vendi. E assim, a venda é desde quando eu precisei estagiar. E a primeira reunião que ela teve, ou o primeiro dia de estágio, ela virou pra mim, imprime uma planta no CAD. Aí eu viria assim, no trato do armário. Eu não sei. E aí elas riam. E aí é uma parada complicada mesmo, imprimir no CAD. Muito. Mas sim. Eu também plantava. Eu não sabia. CAD pra mim. Mas enfim, eu me vendi no sentido de, cara, me ensina. E todas as minhas estagiárias que eu efetivei ou que saíram, porque foram viver outras coisas, elas vinham cruas. E eu gosto de dar oportunidade, porque eu me vejo lá atrás. Bacana. Muita gente não me dava. E aí quando eu falei pra elas, vocês podem me ensinar? Elas viram em mim, pô, tem força de vontade pelo menos. Sabe? É diferente. Cara, cada vez se valoriza mais esse tipo de característica na hora de contratar uma pessoa do que realmente conhecimento prévio. Sim. Então, ela juntou força de vontade, ela juntou corra atrás, ela juntou voa-luta, juntou todas as características que a gente podia dar onde deu, né? Não foi à toa. Não caiu. Ah, uuuh. Não vai. Quando é? Rodrigão. Corta aí. Não, olha lá. Tomando champanhe e fazendo sujeira. Não, o que eu fiquei... Eu tô... Foi mal, desculpa. Eu fiquei... A taça não é transparente. É. A gente encheu. Eu fiquei curioso que ela falou que se vendeu com o CR 9.8. Era a minha arma. Eu sei, mas qual era o CR? Era mesmo. Era a minha arma. Ela... 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 Ela falou a nota... Não, a coisa que eu não faço, não minto. Então, assim, eu vou chegar onde eu quiser, mas falando... Olha, é verdade. Era a arma que eu tinha na mão. Então, eu falei, olha, eu tirei 9.8 nas provas, mas não sei nada. Fui muito coerente. Mas, falei, se você me ensinar, eu vou ser o melhor funcionário. E, de fato, lá, eu fiquei muitos anos fixa. Depois, eu fui trabalhar em outro escritório. Fui também trabalhar na parte... É... Na alérgica, no público, né? Onde eu fui criada. Então, eu fiquei na engenharia lá um tempo pra poder ter também essa experiência. É... E voltei pra lá depois com o Freela, até que eu me formei. Então, muita gente fala assim, Caramba, você se formou a obra no escritório. Sim. Eu me senti preparada, porque eu tive 5 anos. E era assim, faz isso. Por quê? É amarelo. Por quê? Não sei o quê. Pô... Eu não brinquei de fazer estágio. Eu fazia... Absorveu o conhecimento. Sempre. Eu vou te falar, cara. Hoje em dia, eu... vendo o pessoal... Os anúncios de estágio, até de emprego, não sei o quê. Pô, nego tá exigindo uma carga de conhecimento de um estagiário que eu acho surreal, cara. Eu vejo em carro. É... Existe o cara saber Power BI. Eu falei, caraca, eu não sei direito isso. Como é que uma pessoa... Pô, mas isso é divisor de... Ok, eu concordo, mas você tem que dar chance pro cara aprender também. É, isso não é estágio, é isso é exploração mesmo. E o que é pior, né? Que a gente já entrando na Sera do Ensino com as faculdades que a gente está tendo agora com o curso Ensino à Distância. Você consegue imaginar um curso de arquitetura totalmente à distância? Entendeu? Se você, como arquiteto, tem que ir à obra, o engenheiro vai, como é que você vai receber um ensino totalmente à distância? Uma coisa é certas disciplinas teóricas. Entendeu? O projeto não dá, a prática não dá. Então, hoje em dia, o ensino também está muito comercial. E aí, o que que... Esse é o principal ponto complicado, né? Que é a mercantilização. Pois é. E aí, o que que você espera de um aluno que prefere pagar 200 reais numa faculdade, uma faculdade online, pra fazer arquitetura online, também ele não... Entendeu? Faltar o diploma. Esse aqui é o diploma. Esse aqui é o diploma. Então, não tem como você dar estágio pra um cara desse. Entendeu? É isso que eles não entendem. E aí, o nosso conselho de arquitetura tá brigando pra não dar carteira, mas vem o MEC e diz, não, ele se formou, tem que receber. É isso que eu ia perguntar. Como é que o conselho atua nessa questão? Porque a engenharia... A engenharia, a gente também sempre bate nessa tecla que tem muito profissional aí que não deveria estar exercendo a profissão. Acabando criando a prova da ordem que nem na OAB, a gente tá lá... É, o Felipe Santacuz a gente conversou com isso. Cara, foi muito legal. O Felipe Santacuz esteve aqui, que foi presidente da OAB do Rio e OAB Federal. A gente tava trocando uma ideia sobre isso, né? Como é que foi esse processo de criação de prova da ordem. Ele falou, olha, foi uma demanda do nosso conselho porque, cara, teve um boom de faculdades de direito, que é uma faculdade mais barata. E ele... Nosso objetivo não é impedir as pessoas de virarem advogados, mas explodir uma qualidade de ensino. Vamos colocar assim, medíocre. Ai, duvidosa. Eu não sei se que usou essa palavra, mas foi isso que... Que deu a entender. Que deu a entender. Que é o real. Pô, cara, a gente não pode permitir que isso se coloque dessa forma e a ordem começou a criar um mecanismo de... De peneira, né? De peneira, exatamente. E eu acho que hoje... E ainda falou o seguinte, a gente faz um ranking de universidades, e tudo mais. Eu acho que os conselhos profissionais, eles têm que discutir esse tipo de... Que é uma questão de qualificação da mão de obra que está entrando para o mercado. E se ela... Mas tem os conhecimentos necessários... Porque eu vejo muito o pessoal reclamar assim, ah, tem que respeitar o piso salarial. Eu sou 100% a favor de que se respeite o piso salarial. Mas aquele profissional que está entrando na... E como? Ele tem que produzir o suficiente para garantir aquele piso salarial. Eu acho que ele faça um concurso, porque não tem nenhum escritório que vai pagar para um arquiteto que acabou de se formar o mesmo salário para aquele arquiteto... Mas o concurso não paga o piso salarial. Não, exatamente. O concurso também não paga. Mas olha só, pode pagar o piso se o profissional produzir aqui é uma quantidade de valor. Miguel, nós com a quinta-feira vamos conversar com a Laura Carneiro, com a deputada Laura Carneiro, que está reaquecendo... Agora é o novo PL, é 3.118, que fala sobre a transformação das carreiras de arquiteto, engenheiro e agrônomo como carreira de Estado. E se esse projeto... não deixe de ser projeto de lei for aprovado, que a gente vai torcer para que seja, vamos debater bastante sobre isso. A ideia é que essa valorização, isso significa que a gente vai finalmente poder pleitear o que se pague o piso salarial mínimo para essa... Que realmente tem prefeitura do interior pagando salário mínimo para o arquiteto, deve ter para o engenheiro também. Engenheiro também. Enfim, então, isso é precarização do trabalho. E aí, que qualidade você pode esperar? Que prefeito... O que essa prefeitura pode esperar de um arquiteto que está ganhando isso? E qual é o arquiteto que vai se submeter a isso? Também... Não, eu digo nem isso. Você falou em prefeitura, vamos para uma das maiores empresas que a gente tem no Brasil, a Petrobras. O último concurso que eu vi da Petrobras, você vê o salário, o salário base, que seria o salário, o salário mesmo, é seis mil reais para engenheiro. E aí, eles garantem com as gratificações chegar no piso. mas não é o salário base, são gratificações... Mas de acordo com a lei, de acordo com a lei, a questão é do salário bruto. Então, tudo bem. Ok. Mas isso abre... É que isso abre precedente para a prefeitura chegar e fazer concurso de engenheiro para ganhar três mil reais. É, é isso que acontece. Mas assim, tem muita gente desesperada no mercado. Essa semana, sexta-feira, a gente liberou as com as seis vagas, dentre elas, gerentes de obra e estágio em arquitetura. Tinha arquiteto e engenheiro... Engenheiro não, porque é engenheiro sim que eu quero contratar, mas no estágio, arquiteto formado, mandando no e-mail e nos direitos, implorando. Para ser estagiário. Eu, aham, me contato como estágio. Ou então, eu trabalho pelo valor do estagiário, porque eu não consegui colocação no mercado, eu não estagiei na época, enfim. E está desesperado. Eu acho que isso pode ser também resolvido com uma ação, não vou falar da OAB, mas vou falar do CRM, que é a residência. Porque um arquiteto ou um engenheiro recém-formado, se ele tem uma residência para fazer para o governo, como a residência em hospital público, a residência para as prefeituras, para o município, você dá aquele tempo onde ele vai ganhar realmente... Aí sim, pode pagar esses salários meio irrisórios, mas você está dando experiência para aquele profissional dizer daqui a três, quatro anos, sei lá, o tempo de uma residência é dois, três anos. Dois anos. Acho que é dois anos, é. Ele poder já ir para um escritório bater na tua porta e não ir de joelho, né? É a história do trainee, né? A história do trainee, eu acho que é o meio termo que talvez você possa começar a discutir, porque eu entendo o lado do empresário também. Exato. Não estou... Pode. Eu faço aqui, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas o Miguel... É o engenheiro do diabo, tem o advogado do diabo, ele não defende o piso salarial. É óbvio que eu defendo o piso salarial, mas eu defendo muito mais do que o piso salarial. Eu defendo que o engenheiro seja remunerado, o arquiteto, os profissionais do nosso setor sejam remunerados de forma não só adequada, mas valorizada. Sim. É isso aí. Entendeu? Eu super defendo isso e vou defender sempre, até o final, a valorização da nossa profissão. E você vê, você vai num... num mecânico, nada contra os mecânicos aí, pelo amor de Deus. Mas você vai num mecânico pra consertar o seu carro, eles cobram R$400 a hora de mecânico. Bota R$400 na sua hora de trabalho. Tem arquiteto formado que manda pra mim também, ai, me estou frustrada. Aí conta a história. Porque tá precisando de cliente e aí o cliente chama pra orçar, vai, faz todo o projeto sem cobrar nada, sem cobrar uma gasolina, cobrar o, sei lá, o BRT, faz no desespero o projeto pra poder captar aquele cliente. Obviamente o cliente pega aquele projeto de graça, faz com o seu Zezinho sem te pagar nada. Ai, me e agora? Não se valorizou. Se você não se valorizar, o próximo não vai te valorizar. E aí eu bato muito na tecla, tipo, eu não faço um orçamento de projeto, sei que a pessoa vá até mim, mostre o que ela precisa, que eu explique pra ela ou numa reunião, ou num call, sei lá, ou num call, num online, apresentar a minha proposta e entender, e muitas vezes sem até ir. Quando é projeto, eu consigo por foto, por vídeo, por metragem, entender o que ele quer, fazer o meu cálculo e apresentar a minha proposta. Porque ninguém me garante que dos 10 que pediram, os 10 vão fechar. E o meu tempo vale. A minha gasolina vale. Só que eu entendo também o desespero no início ali de fechar um cliente ou dois, mas se você não fizer um caboclo, calma aí, eu vou me valorizar pra ver o resultado disso e entender e confiar que vai dar certo, vai continuar essa exploração da nossa mão de obra com clientes que são, infelizmente, não adequados, né? Porque pega aquele projeto que a pessoa, coitada, fez ali querendo captar você e você vai com seu Zezinho e aí diz, não, Miguel, mas mentira, fez com seu Zezinho e aí tá Miguel andando pra mim direto frustrada porque não foi um ciclo, sabe? Eu acho que esse ponto vai muito também do que a gente já conversou aqui algumas vezes, é o fato, e aí talvez o Conselho de Engenharia e o de Arquitetura não fiscalizar isso, não deveria poder você fazer uma obra sem um profissional responsável. Não, é, bom, entendeu? É pra isso, isso é uma das funções primordiais, né? Exatamente, porque você não pega uma receita com o seu Zezinho e vai comprar um remédio. É, não, na verdade, aí são vários, aí tocou no meu calcanhar de conselheira, o que que acontece? O Conselho, uma das funções dele, além de regulamentar a profissão, é justamente fiscalizar, né? Essas regulamentações estão sendo cumpridas e aí estamos falando aqui de salário mínimo profissional, estamos falando de estagiário que não está servindo de estagiário e sim de lavador de prato, essas coisas todas a gente, né? Lavador de prato, ó, ó, aí você está exagerando um pouquinho, mas eu acho que faz parte de quando você... Não, ter uma vivência de escritório é uma coisa, mas você chegar para o cara e simplesmente... Isso aí, isso inclusive é uma máxima quase que como piada, né? De você dizer que estagiário é feito para dobrar planta, como eu sou do tempo da planta física, isso é uma máxima, assim, já um meme, né? Hoje em dia se chamaria meme, né? Porque realmente ele não é feito só para isso, mas a gente acaba que usava muito para isso. mas o conselho realmente... Agora, o que o conselho precisa muito além é valorizar a profissão para a sociedade saber. A sociedade tem que saber valorizar, que aquela casa que ele fez com o Zé e o Unhoco, como você está falando aí, ela jamais vai ser o mesmo resultado da casa que teve um projeto. E você... E aí como o Miguel começou falando aqui hoje, entendeu? Você vai gastar mais porque você vai ter que refazer, você vai... Vai durar mais, isso aí. Enfim, então isso tem que passar. Nós temos fiscalização, mas precisamos modernizar, porque não adianta botar três fiscais para andar pelo estado do Rio de Janeiro que você não vai fiscalizar. Você tem que modernizar, você tem que ter contato com... Digitalizar esse processo. Digitalizar, é trone, é... E aí digo mais, você deveria... Mais que isso, cara, o contrato que você realiza com o arquiteto e o cliente poderia ser feito em uma plataforma que o próprio conselho poderia oferecer. Semelhante ao que acontece com o Uber, por exemplo. Você vai contratar o serviço ali da carona do cara e você está contratando. O que é o Uber? é uma plataforma digital que faz um mini contrato de um trajeto, de um ponto ao outro. Por que não poderia ser a mesma coisa com o conselho? Se fosse para um projeto de arquitetura, vai para os projetos e a responsabilidade de um monte de coisa. Mas é excelente, você pode colocar até uma câmara arbitrária, arbitrária não, arbitral, vê lá eu, hein? É. Arbitral para situações onde não chega o entendimento e ali pode valorar, aquilo pode virar que nem o próprio Uber, né? O cliente satisfeito vai, ó, estrelinha, recomendação e tal, aquilo passa a ser o seu... 12 wins, para o cliente poder ter referência. E passa a ser o seu portfólio de visita. Olha, eu tive 50 obras aqui feitas aqui pela plataforma do Cal, do Creia, e fui avaliado com 4.95, não sei quantos elogios, não sei o que lá, pode me contratar que eu vou fazer esse serviço adequadamente. como o Reba da Inglaterra, você, quem não tem uma carteira Reba, que é o conselho deles, né, da Inglaterra, dizendo qual é a tua especialidade, tendo o, vamos dizer assim, o aval daquele, porque o conselho ele não está só para fiscalizar, é para dizer também a tua categoria de arquiteto. Se você está naquele patamar X, Y, você não é contratado para nada que preste, né, vai ser... Até porque a gente vai se especializando na vida e aí às vezes você está direcionado numa questão, é o meu caso aqui, eu sou engenheiro civil, se eu botar eu para fazer uma reforma. Não vai dar mesmo? Ah, você está envenenando para outros ramos. Não vai dar certo, tá entendendo? Não vai dar certo. Ah, eu tenho habilitação conforme eu creio? Tenho. Mas não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, a área de saneamento e infraestrutura urbana, eu não meti, é lógico, eu acabei me especializando, foi no que eu me tornei um profissional qualificado, nível que eu, hoje eu sou consultor das grandes empresas e tudo mais e trabalho com isso diretamente. Então, assim, eu acho que esse é o, dou aula, sobre o assunto e tudo, eu acho que esse é um ponto que o Conselho hoje é muito alheio nessa discussão. É, todo mundo generalista demais e... Que teria certificação, né? E a demonstração, olha, eu posso, ah, posso, eu entendo minimamente sobre reforma, entendo, porque eu fiz a... Eu fiz a minha graduação nisso e tal, eu tive a minha, ali, minha, é, qualificação, né? Eu tive aula com o Quali Arini, que ele vai fazer depois, né? E beleza, eu tive ali o minimo, mas não foi pra onde eu desenvolvi a minha vida, o meu conhecimento, ele não para ali na graduação. Você vai absorvendo ao longo da vida, principalmente a vida profissional. Isso aí. E aí, como é que isso é identificado pelo Conselho, pra mostrar, ó, você é um profissional qualificado, habilitado, e eu acho que a certificação profissional é a resposta que vem pra essa direção. Isso. E não faz, que aí é o meu caso. Eu sou engenheiro eletricista, já fiz um monte de reforma por aí, e, segundo o CREA, eu não sou habilitado pra fazer. Você fez especialização, foi fazendo os cursos, foi se qualificado. E, segundo o CREA, eu não posso fazer. Ele poderia te aplicar uma prova, deixa eu ver, Bruno, se tu sabe mesmo. Isso aí. No final das contas, você diz que você tomou conta de uma obra civil inteira, né? Isso. Ah, parecia que você tinha tomado conta só da elétrica. Não, não, já tomei conta. Olha aí, tá se entregando. tomou conta, mas ele também tomou conta profissionalmente, mas tinha um engenheiro, um arquiteto. Exatamente. Pode, não? Que tem? Não. Não, no final, assim, veja bem, ele tomou conta na vida prática e profissional, mas na hora de recolher a RT, de ser o responsável técnico, acabou anunciando ele, aquele é o mestre de obra que tá lá, tomando conta, mas aí o que eu pergunto é o seguinte, pô, beleza, o mestre de obra não fez a graduação, então, ok, beleza, ele não pode ser o responsável técnico, até aí, ok, porque ele tem que passar por um crivo ali de tempo de qualificação. A minha pergunta é, você passou por esse tempo, você foi qualificado, e aí você vai se especializando, você vai tomando frentes, né, e o mercado quer saber, pô, o quão profundo você conhece esse assunto? Talvez pra isso é que deve ser e o conselho é leio essa discussão. Esses RRT e ART que nós pagamos, deveria servir pra isso, né, pra esse acervo técnico de te qualificar pra alguma coisa. Veja bem, se fosse essa plataforma que eu tô discutindo aqui, tipo Uber, ficaria automático, e ali te daria uma segurança até de pagamento. Essa sua aluna, não sei, que foi falar assim, poxa, eu fiz o projeto pra ele, depois ele não cumpriu a parte dele. Se você tem um contrato vinculado ao conselho, aonde você já estabeleceu... A pessoa mais amedrontada de fazer cliente, no caso, né? Claro, porque o cliente tem um... Ele tem uma obrigação pelo contrato ali. Tá no cartão de crédito dele já. Quem vai pra cima do cliente não é o arquiteto, é o conselho. Com a sua parte jurídica e tudo mais. Ela vai falar assim, pô, pera lá, pera lá um pouquinho. Podemos estudar isso. Pera lá um pouquinho. Só fazendo a ressalva aqui, porque... O carro e o crepe não dá pra estudar essa plataforma ali. Ela falou que eu tô me entregando só fazer a ressalva, porque a minha esposa sempre fala, cara, toma cuidado do que você faz. Tá fazendo a ressalva. Eu tenho discernimento, eu não vou fazer um projeto estrutural, eu tenho discernimento que eu não tenho essa capacidade. Agora, eu tenho capacidade de fazer uma reforma num apartamento que vai pintar, vai trocar revestimento, vai projetar o móvel. Isso eu tenho, esse discernimento. A gente nem precisa nem ter graduação pra isso. só o tal do decorador faz. Mas eu não posso... Quando você mexe em paredes, em instalações... Mas se o cliente e o condomínio precisa da RT que você vai reformar o apartamento, eu não posso tirar essa RT. Eu posso tirar da parte elétrica. Eu não posso tirar da parte civil. E é isso, é trocar revestimento. Vim. Eu quero dizer o seguinte, o Bruno fez lá a engenharia elétrica dele, chegou na hora da vida profissional dele e ele viu que a vocação dele é a reforma de apartamento. Beleza, ele não pode ir aperfeiçoando a vida dele profissional. Fazer uma especialização qualquer e... Mas o CREA não reconhece. Não reconhece nem... Ah, eu falo assim, faz a graduação direito. Normalmente, não faz sentido porque o investimento de recurso e de tempo... É muito alto. Que não faz sentido pro retorno que aquilo vai te dar. Mas com certeza. E aí o que eu falo da mercantilização do diploma. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que criar mecanismos e eu sou muito mais a favor de a tocha na qualificação. Vamos ver se tu sabe mesmo o assunto. Até a prova. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pega pesado com o cara pra ver. Tu tá dizendo que sabe fazer reforma. Vamos ver se tu sabe. Vamos ver se tu sabe fazer reforma mesmo. Aperta o cara, meu irmão. E aí o cara vai falar, não, ó, realmente, pô, o cara passou aqui com 9.8. Isso é muito bom, assim. Tá concorda comigo? Em alguns momentos quando a gente manda a proposta, o cliente fica, ah, porque eu achei alguém mais barato. Eu faço clínicas. Isso é bom. Eu me especializei em clínicas com o tempo. Aprendi aonde? Uma cliente, lá na indústria profissão, falou, minha, eu quero fazer a minha clínica odontológica. Eu falei, nunca fiz na minha vida. Ela sentou comigo depois que eu fiz o lealti e me ensinou, embaixo da cadeia, tem que fazer isso, isso e isso. E eu fui pra obra com o pedreiro dela, aprendi como que era. Depois dali, ela foi me indicando, eu faço um monte. Hoje eu tô com 4, no mesmo tempo. Chega uma pessoa que nunca fez, mas que querendo Eu falei que ele tinha que apresentar a minha irmã. Vou te falar, esse ponto específico, até eu sei um pouquinho, porque na Petrobras a gente tava fazendo a edisa e tinha clínica odontológica. Então, nas reuniões multidisciplinares, vi os arquitetos, aí tinha o enfermeiro pra falar tudo com as normas, então eu falei, pô, é uma escola maneira, cara. A gente que faz já há um tempo e virou referência, é fácil, mas da primeira vez, segunda não é. E aí, enfim, chega qualquer pessoa ali, um outro profissional que nunca fez, mas tá naquela ambição por ter um cliente que precisa pagar a conta, cobra menos da metade do que você cobrou e o cliente vai. O cliente vai, coitado, sem saber, vendo um preço, sem conhecer a pessoa, sem ter referência, e aí pensa, ah, não, aqui é só marketing, tinha essa marca, vou ali no outro e depois volta, pô, deu problema. É, aí o barato que sacava, tem que quebrar o piso pra poder passar tubulação de compressor que tá lá no outro lado pra cabra clínica toda. Helena, aproveita pra fazer o jabá do dia 15 do Café Conceito, o que que a gente vai falar? boa, 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 faz aí. Ó, dia 15 de julho, um sábado, lá no Casa Conceito, no Recreio. A Avenida das Américas. A Avenida das Américas 15455, vai ter o Café Conceito, onde a gente vai fazer um workshop, né, sobre precificação e contrato. A maioria da galera pede esse assunto. Boa, esse assunto aí é bom, hein? Estaremos lá, estarei lá. Mostrando aí, mostrando aí o assunto que é da aplicação prática. Abrir na caixa preta, família. Caixa de Pandora. E é o assunto que as pessoas mais perguntam. Que imperdível. Nove horas, da manhã. É, porque é café, né, vai dar uma vez, né, tira aí o café. Pergunta aqui, tira. Ali é o café da paga. É da manhã. É, de nove às dez ali, o café com o network também é muito importante, comunicação, e dez horas de começar o workshop, com o tema precificação e contrato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem quiser saber mais sobre o café... Eu vou colocar um link no meu Instagram. Ah, você vai botar... Vou. Quem quiser, é arroba Milena... Arc. Milena Miranda com dois L. Arc. Milena com dois L's Miranda. Show de bola, Milena. A gente no final sempre fala pra pessoal divulgar as redes sociais essa que a gente inverteu a pauta dessa... Um jabazinho, né? É. Mas é bom... As pessoas têm que se inscrever, como é que você faz? Então, eu vou colocar um link lá do Casa Conceito. Senão o caso já explode. Não, é, tem até uns 40 pessoas a gente consegue acoplar lá. Vai ser gratuito, obviamente, e aí quando bate as inscrições, as próximas pessoas a gente fala, ah, tá encerrado. Ou então tá em espera, porque às vezes tem gente... É, tem divas extensas e tal. É, maneiro, maneiro, maneiro. Eu acho que essa qualificação, essa construção contínua de conhecimento... A formação continuada, né? Ela é fundamental, né? É, é isso aí. Porque a vida é isso. Você tá sempre aprendendo, sempre estudando, sempre se atualizando. E se atualizando também. Se entendeu? Então, assim, não existe essa de tipo, ah, eu formei engenharia, e agora não preciso aprender mais nada. É uma mentira. Você sai, você vai ser jogado fora do mercado rapidinho também. Mas o nosso sistema profissional, ele não enxerga dessa forma, entendeu? Mas eu acho que é nosso não, né? Isso é uma distopia. Usei a palavra distopia, o pessoal fica me zoando aí depois, né? Mas é uma distopia, pô. Essa é a verdade. Entendeu? O slogan, eu passei agora na OAB ali, no sábado, andando na terra, aí tá lá, né? Advocacia Respeitada, não, Advocacia Valorizada é Cidadania Respeitada. Então, vamos botar isso pra arquitetura, eu já roubei logo esse slogan. A arquitetura valorizada são cidades desenvolvidas, tá? Então, pode também, serve pra engenharia, vou te oferecer esse slogan adaptado. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom, muito bom, Leila. Deixa eu aproveitar aqui, então, pra gente dar aqui um recado aqui de um salve. Sabe, Miranda, que a gente tem aqui um público fiel que manda pra gente mandar um beijo pra eles, um salve pra eles, você manda um beijo, a gente manda um salve, né? Senão, sei lá, pode ser um beijo, né? Pode dar problema com a patrô em casa. É, pois é, tem que ir devagar, né? Mas, é, é, que nem o Faustão, que nem o Faro, não sei se o Faro faz, mas o Faustão faz, ô, não sei o que, não sei o que lá, a gente também tem aqui nosso momento jabá das empresas pessoais aqui. Tô vendo aqui, ó, Sabadinho Engenharia, empresa de telesópolis de Rio de Janeiro. Valeu, Sabadinho, tamo junto, muito obrigado. Anderson Silva de Oliveira, engenheiro civil, obrigado Anderson, obrigado por acompanhar a gente e seguir sempre a gente aqui no nosso Instagram, engenheiro Gustavo Diniz, proprietário da IAV Engenharia. É, sensacional. Valeu, muito obrigado Gustavo. Olhando o Diário do Rio, se falar com o Cláudio Castro, meu amigo também, do Diário do Rio, que de vez em quando eu escrevo uma coluna lá pra eles. Opa, maravilha. Quintino também, que é nosso brother aí, editor. Já esteve aqui com a gente também na mesa. Engenheiro de Produção, Kleber Cavalcante. Valeu, Kleber, muito obrigado, continua acompanhando a gente. O engenheiro civil, Paulo Mazunho, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Paulo. Obrigado por estar acompanhando a gente. Siga a gente aí também no nosso perfil aí do Nova Rio, no LinkedIn também. Além do Instagram, no TikTok. O engenheiro civil, Eduardo Vieira. Muito obrigado, Eduardo, também, por estar aí acompanhando a gente. E por fim, meu amigo aqui, engenheiro Marcos Mufareg. Obrigado, Marcos. Tamo junto no CNR, lá no dia 11 de julho, terça-feira que vem. Tamo junto, hein? Bom, agora continuando aqui com o interno. Ficamos esperando mais. Um salve. Não, não, mas alguns salves aqui quem seleciona é o nosso produtor, Rodrigo. Ele que seleciona aqui, já falei para ele, pô, tenta botar aqui um, não vê, empresa, um mini jabazinho que a empresa faz, ou, é, cidade, alguma coisa que a gente tenta, né, vender, como é que é? Tem que se comunicar. É isso aí. Até uma pergunta para você, esse engenheiro sanitário, isso é uma especialidade da engenharia civil? Então, existe até a graduação em engenharia sanitária. Ah, mas no passado isso se iniciou como engenheiro civil, né, então acaba que pelas atribuições técnicas, o engenheiro civil acaba podendo fazer a mesma coisa que o engenheiro silenitarista, mas o engenheiro silenitarista não pode fazer a mesma coisa. É, isso que eu ia pensar. O engenheiro civil, né, então é uma coisa complexa, é isso. O civil pode fazer alguma coisa de elétrica, mas não assinar alta tensão, essas coisas, também. Bom, mas eu ainda acho que pode fazer muito. Pode fazer até muito. Arquiteto pode, lógico, a gente pode fazer um projeto. Não, aí fica essa discussão, uma discussão inótil, na minha opinião. Também acho, também. Que é assim, ah, o engenheiro civil pode fazer muito. Muito o quê? Depende do engenheiro civil. É. Se você colocar eu para fazer um quadro. o que o CREA dá atribuição a ele fazer. A permissão ali. É, ele dá a permissão. Depende do engenheiro civil, Bruno, vai ter engenheiro civil que realmente consegue fazer muito erro. Show de bola, show de bola. O meu problema não é com bom profissional, o meu problema é com mal profissional. Eu sei que eu não posso ir para ter um determinado ponto. Para mim, Bruno, tu falou agora tudo, cara. Tu falou tudo, cara. Corta aí, ô, ô, Rodrigo, corte. Tu falou tudo, cara. O problema não é o cara que é um bom profissional responsável, que sabe aonde está o limite dele da atribuição. Exatamente. O problema é o cara que vende a porcaria da ART, por um valor. Esse é o canetinha, esse aí é o que é pior. É isso aí. Eu, esse cara que tem que sair de porrada, o conselho. É esse cara que a gente não quer. Agora mesmo, o CalBR botou para correr um arquiteta que tinha 500 ART assinado no mês de, mas era de auto-vistoria, isso aqui, ou seja, a gente está vendendo a assinatura. Está vendendo a assinatura. Tem como falar pra dizer que eu sou a aula? Sem se ligar na responsabilidade que isso tem, Mas tem uma galera que é inconsequente, tem uma galera que é inconsequente, e aí sim, aí a atuação como fiscal, porque você tem que, você tem que partir pra cima do cara que está exercendo a profissão de forma ilegal, ele não é um profissional habilitado, e esse cara que pode até estar habilitado, mas que está exercendo a profissão mesmo, habilitado de forma irresponsável. E esses caras que são, quem o conselho tem que agir de forma forte, fiscalizando. E não o cara que, esqueceu de pagar o ART, esqueceu de botar a placa na obra. Exatamente. Você é um porra. Aí o cara que fiscaliza a burocracia. O cara que esqueceu de botar a placa, você tem que falar assim, você tem que botar a placa de ficado, você tem tanta ideia pra botar na placa. É isso, o cara não colocar, se mostrar pra citação. Pô, meu irmão. Exato, eu dou brindadinha, já temos de botar a placa, pelo amor de Deus. A gente andou corrigindo. Se é que a placa seja tão importante assim, sei lá, é uma outra discussão. A arquiteto que não pagava anuidade, estava sendo, dentro do calo, estava sendo entendido como um erro ético. Ele era processado. Gente, o cara não está deixando de pagar anuidade porque ele é antiético, é porque ele está duro. Sem trabalho. É. Então, essa mentalidade, a gente está conseguindo conversar. se você não pagar, você não consegue trabalhar, vira aquele ciclo vicioso, né? E sem trabalhar, ele não ganha dinheiro e fica assim. Enfim. E se a gente está conseguindo, também, mudar um pouco esse entendimento, né? Eu acho até que dá pra discutir se o cara está, como é que está, a questão do recebimento deles, pra manter ou não, a anuidade e tudo mais. Isso aí é uma boa, gostei dessa ideia aí. É uma boa discussão, principalmente, no período que a gente vive. sem receber, está desempregado, o mínimo que o conselho tem que fazer é nesse momento fomentar o trabalho dele. No momento de dificuldade do profissional, por garantir a habilitação dele, porque não é uma questão de questão de falta de grana, porra. Você colocou muito bem aí, você. Ô Leila, sem sombra de dúvidas, isso é um ponto importante. O negócio também é provar que está sem, né? Porque às vezes pode ter e não querer ele pagar. Porque não está tirando a RT, é... Aí é uma discussão de como o cara comprova. Eu acho que é a renda livre ou com o imposto de renda da vida, esse tipo de coisa. Aí a metodologia, eu não vou... Porque o ser humano aproveita. Ah, claro. Eu falo isso para os meus alunos demais, demais, demais. Existe uma diferença enorme entre você ser um cara correto e um cara ingênuo. Então eu defendo muito que as pessoas sejam corretas profissionalmente, mas que elas nunca sejam ingênuas. Então você está certo, Milena. Tem que ter a maldade no coração. Daí se você vai fazer ou não, eu acho que a ética, né? E a moral é de não faça. Mas que você tem que entender que existem pessoas que fazem. Com certeza. Sobra de dúvidas. Com certeza. É. Minha querida Leila, minha querida Milena, já estamos aqui há mais ou menos uma hora e pouco, uma hora e meia, mais ou menos. Jura? Passa voando. Você está achando o quê? A conversa, ela corre... Saudadinha. Saudadinha. Espumante. Deixa... Eles podem saber que a gente está com espumante. Aqui é a medida que pode falar, mas não pode falar. Nada. É a água que espuma, né? Foi um erro meu. Eu acho que não pode aparecer o rótulo. Isso que eles não permitem. Mas não tem problema nenhum porque estamos aqui com o devido patrocínio da Abgeo. É. É. Meu amigo Bruno Galdino, suas considerações caminhando já aqui para o final de podcast antes de eu ser chamado a atenção aqui pelo nosso produtor. Cara, é muito bom estar aqui toda segunda-feira a gente batendo esse papo. Hoje com vocês de arquitetura, eu me sinto um pouco mais arquiteto. Ah, que bom. A gente fica brincando sempre que eu já trabalhei muito em reforma, enfim. E é sempre bom viver novas experiências. Acho que a gente está aqui na vida para sempre ir somando conhecimento, né? E quando você falou sobre a... o conselho ter o objetivo de engrandecer o profissional, eu acho que é muito por aí. E um conselho forte, ele contribui até para a própria autorregulação, vamos dizer assim, da sociedade. Porque eu tenho um conhecimento, eu sei qual é o Código Civil de Construção para reformas de apartamento. Então, quando eu vejo alguma abatição no meu prédio, eu já vou lá procurar saber para ver como é que é. mas as pessoas em geral têm esse desconhecimento. E aí, os conselhos deveriam entrar para mesmo entrar firme nessa regra. Cara, tem que ser cumprido o que está escrito ou até, talvez até, ser um pouco mais rigoroso. Entendeu? Porque não tem como você fazer uma obra, cara, quebrar uma parede sem nenhum profissional, fazer com o Zezinho da esquina. que aí é onde cai o prédio no centro aqui, que o cara estava quebrando uma viga. Entendeu? É, cara, ainda tem essa parte toda desse risco que isso representa. Entendeu? Então, pô... Elétrica que pega fogo. Exatamente. Toda hora. Os prédios da FRJ que eu digo, está toda hora pegando fogo. Entendeu? A manutenção tem que ser muito discutida. e você fazendo uma propaganda positiva sobre essa importância e aí que os conselhos deveriam entrar e até de forma conjunta o CAL, o CREA, que aí a população sabendo disso ela mesmo se regula. Porque ninguém quer que seu prédio caia. Claro, né? Entendeu? Então, as próprias pessoas se fiscalizam. E aí vai lá cobrar do síndico e fala, o apartamento 202 tem um profissional habilitado para estar fazendo aquela obra? Na verdade, o que acontece? Essa coisa chama-se educação. Educação é um processo contínuo, é um processo demorado, é um processo que às vezes os próprios conselhos acabam... Ah, mas a gente já fala isso há tanto tempo. Dane-se! Os sindicatos arquitetos nos anos 80 ou 90 lançaram a seguinte frase. Construa certo, contrate um arquiteto. Todos os carros do Rio de Janeiro que tinham algum arquiteto na família estavam com esse plástico porque eles distribuíram milhões de plásticos desses. Isso, olha... Vamos ver, tá? Gente, vamos voltar. Não é... vantra na cabeça. Não é da minha época. É um bom vantra esse. Não é da minha época, mas meu pai falava muito disso. A campanha do Sujismundo que o Ministério da Saúde fez que as pessoas lavavam a mão... não faz ideia do que o SESC. Entendeu? Então, é isso. Essa é a função. Essa deveria ser a função. Isso tem que ser uma tecla tocando na cabeça continuamente porque realmente nós estamos num país ainda com muitos outros problemas. Com certeza. Então, é um país com um déficit habitacional enorme. Então, de repente, você fala em arquiteto, as pessoas têm aquela ideia meio que de luxo. Eu vou trazer esse artigo de luxo... Decoração. Não é o técnico. É. Ainda é pior ainda. Que bonito. Calma aí. A gente tem que ficar funcional. Pois é. Exatamente. Além de achar que é um artigo de luxo, ainda acha que o arquiteto é pra isso. É pra finalização, é pra decoração, coisa e tal. Então, toda essa falta de entendimento é que leva a todos esses problemas que a gente hoje falou aqui. Da precarização da profissão e sobre todos os aspectos. Então, acho super bacana isso que você está falando. Realmente, é engenharia, é arquitetura. Todos passamos por esse mesmo tipo de problema e realmente essa conscientização com a sociedade que tem que ser constante, não pode ter interrupção. Isso é o que vai realmente valorizar campanhas desse tipo, dessa frase simples que se coloca um plástico em tudo quanto é carro. Isso vai trazer... Porque nós temos muitos problemas nesse país. Então, simplesmente só falar arquitetura só um pouquinho não dá. Isso vai ter que ser pra vida inteira. Olha aí lá, você como uma criadora de eslogans aí, como é que é o engenheiro? Eu gostaria do engenheiro. Mas não é meu não, era do Sindicato dos Arquitetos lá nos anos 90. Eu via todos os lugares. Mas é boa, gente. É, construa certo, contrato de um arquiteto simples assim. Porque ninguém bota em xeque a lava de engenheiro. Construa certo também, contrato de um engenheiro. produtor. Eu acho que vamos deixar isso para os publicitários. É, é melhor. É melhor. Que bom que a gente não fez. Você não tem atribuição para isso. Que bom que não fizemos comunicação. A gente se esforça. Ah, é. Nem sempre fica bom, né? Mas tudo bem. Mas é isso, porque ninguém bota em xeque a capacidade, ninguém tem dúvida da importância do médico. Ninguém tem dúvida da importância do advogado. E por que é só a gente que fica marginalizado, né? A gente como engenheiro, a gente como arquiteto, entendeu? Então, a gente precisa muito que os conselhos nos apoiem para engrandecer a nossa profissão. Porque se não, cara, enfim... É, no mínimo, um exemplo que eu deixo claro assim, eu sempre fico para morrer. Quando a minha DM fala, o cliente falou que ele só pode à noite ou sábado. Quando eu brinquei lá da babaca, eu tenho sábado. Porque às vezes tem clientes que só pode sábado. Mas aí eu falo, cara, o médico, ele faz o quê? Ele não vai no dia que o médico marca? Ou ele fala para a... Exatamente. O médico, só posso à noite. Ou só posso sábado. Porque com a gente, a gente tem que se adequar ao cliente e a gente se adequa porque o mercado é esse e a gente, para poder mudar, é todo um sistema. Mas com o médico, com o advogado, é às três horas de quarta-feira. A pessoa vai se virar e vai às três horas de quarta-feira. E vai cobrar um adicionalzinho aí para ver se o cara não vai chiar também. É um noturno, não sabe. Exatamente. Ah, vamos numa loja ver revestimento quando é interiores ou na arquitetura mesmo. Vamos ver a metálica na empresa tal. Eu vou sair do meu escritório e ter uma visita externa. Se você cobra visita externa, mas calma aí, eu estou gastando meu tempo deixando de projetar outra coisa. Meu transporte. Então, o cliente, ele fica tirando, mas a culpa são daqueles profissionais que deixam também essa toda exploração. Eu imponho minha agenda, assim, é quase nunca que eu atendo sábado, claro, eu tenho um cliente que ele é o... Um cliente que ele só pode e eu só atendo ele quando precisa sábado. O resto todo, ah, Milena, não pode ver outro dia. É de nove às seis. Mas antes, no início, eu não sabia me impor, que é o que acontece muito no mercado. Mas eu fico pensando, médico, eu não vou perguntar para a pessoa, não. Pode perguntar se pode ser de noite? O médico não vai atender, você vem em mim na hora que eu quero, esquece, sabe? Procura outro. Procura outro. É isso. Mas é isso, Miguel. Minhas redes sociais é brunogaldino.eng E tamo aí, tamo na luta. Maravilha, maravilha, Bruninho. Acho que você faz aí considerações fundamentais nessa discussão colocada sobre a valorização profissional. Ela sempre deve ser ponderada sobre todas as óticas possíveis. Minha querida Leila, participando aqui pela primeira vez aqui no podcast. Ah, só posso agradecer o convite, adorei, porque hoje estamos aqui com a minha querida nova amiga, Milena Miranda, adorei conhecê-la também, já tinha o conhecido, agradeço o convite, adorei conversar com os meus amigos engenheiros, que eu acho que isso é, todos nós somos da cadeia da Constituição Civil, não esqueçamos essa palavra, estamos juntos nos nossos problemas e nas nossas glórias também, e virão muitas, não virão, Miguel? Se Deus quiser, é isso, Milena, também tem um lado espiritualizado aí, forte, eu acredito muito nos sinais e no fluxo da energia para onde ele tem que fluir, entendeu? Arroba arquitetura underline movimento underline debates. Não, peraí, como é que é? Muito arroba, muito underline. Arroba arquitetura underline movimento underline debates. É uma arquitetura movimento debates, é um canal cheio de debates. tem um monte de live, meu não, é desse grupo aí de arquitetos. Ah, legal. Meu é arroba arquiteta Leila. Arroba arquiteta Leila, quem quiser seguir a vida da Leila, quando você vai a péssima, toma uma caipirinha, tira foto, vai a aterro, é, 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 vou ler o slogan da OAB, que estava lá no Aterro. já coloca, esse é a arquiteta Leila. É, o meu arquiteta Leila. E quem quiser acompanhar todo esse movimento que você colocou aqui na discussão, você como conselheira ali do Cal e tudo mais, é o arquitetura underline movimento underline debates. Ah, legal, bacana, bacana. Minha querida Milena, como é que foi a sua experiência aqui, primeira vez no podcast, Como é que foi? O que que você achou dessa experiência antropológica? Nossa, muito legal, muito obrigada pelo convite, foi muito legal algumas vezes, é, relembrar a história lá do início e, me traz um pouco mais de esperança de que pessoas que estejam vendo falem, nossa, eu também vou, também consigo, ou engenheiro, ou arquiteto, falar, pô, legal, sabe, é, vim de baixo, minha mãe não tinha condição, então assim, ela, sim, foi funcionária pública há muitos anos, mas não era aquela pessoa influente na arquitetura que eu falei, mãe, me ajuda aí, não, eu fui, fui na raça, eu fui lá no primeiro período pedir estágio, sabe, e vim de cascadura que eu brinco, sabe aquela novela que tinha o comandador com um quadro atrás? Eu falei que no meu escritório eu vou fazendo um de cascadura, made in, entendeu, pra amandão. Pô, pô, amandão, porque as pessoas ficam vendo, acham que, ai, pô, tá fácil agora, tem um grupo de empresas da construção civil e tal, não, eu vim dali, ó, do estágio, depois me formei no meu home office, falar disso hoje me alegra muito, eu sempre gosto muito de lembrar pra gente voltar as raízes, sabe, e estamos juntos, né, é, em prol de nos ajudar, porque engenharia, arquitetura, tem sempre uma rixa que eu também fico pra morrer, que não pode, tem que ser, a gente tem que ser, são complementares, são complementares, eu tenho engenheiros de diversos, tenho que estruturar que me ajudou nos meus projetos, essa eugenia profissional que alguns setores defendem, ela é no mínimo, descolada da realidade, no mínimo, eu não vou nem entrar nas outras discussões, mas sobre uma discussão de ambiente profissional, essa eugenia, ah, não, eu sou engenheiro X, eu sou engenheiro Y, eu sou, e não pode ser, não é, não é real, não é como funciona a vida real, entendeu? a gente tem que se complementar e se ajudar, enfim, respeitando as diferenças, enfim, que é natural que as profissões têm, isso é normal, e aberto ao diálogo, porque talvez um, você estando numa mesa com vários profissionais diferentes, numa equipe multidisciplinar, um cara que não tem nada a ver pode te dar um insight que tu não tava pensando, isso aqui é o networking, você hoje ajuda um, amanhã ele vai te ajudar, com certeza, vou dar um exemplo pra vocês de uma experiência minha profissional no meu setor de saneamento, porque o cara vai falar assim, não, não é possível, me engano, falar sobre arquitetura no setor de saneamento, olha só, vou esticar um pouquinho mais aqui, Rodrigo, olha só que coisa interessante, Leila e Leila, é, eu fui fazer uma visita técnica em Petrópolis, sobre uma solução que nós temos no sistema de saneamento, que é um problema quando os esgotos vão parar de forma clandestina no sistema de drenagem e acabam caindo nos rios, e poluem os rios, então mesmo que você chegue com a rede de esgoto, se as pessoas não se ligam na rede de esgoto, elas acabam lançando aquilo na drenagem e estão poluindo os rios, mas existe uma solução que nós chamamos de interceptores de tempo seco, coletores de tempo seco, que são tubulações que vão no perímetro do rio, conectando essa vazão que chega na época que não chove, por isso que é tempo seco, que se está na rede de drenagem, quando não chove, não pode ser raro, se não pode ser enganado, porque não choveu, então ela vai pegando essa vazão aí, só que lá em Petrópolis, pela questão toda lá urbana e tal, essa tubulação, ela ia pendurada no... os rios de Petrópolis já foram todos canalizados lá atrás, com aquelas pedrinhas bonitinhas lá, da época do império e tal, e aí eles pegaram, meteram uma coisa muito funcional, uma mão francesa, sabe, em alumínio e tal, ainda ficava um perfil metálico assim pra fora, botava a tubulação por cima, prendia a tubulação com uma fita dessas, que você... é a trava na catraca, entendeu, ia fazer a ligação extremamente funcional, não caía, pegava todos os esgotos do sistema de drenagem e tal, mas visualmente falando, o negócio é horrível, horrível, a solução horrível, visual, mas extremamente funcional, que aconteceu, o Ministério Público todo dia pancada, 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 e questionava se aquilo funcionava de verdade, não sei o que, tal, aí eu fui lá visitar, abraço pro meu amigo Marcio Salles, que era na época o gerente, o diretor da Águas e do Imperador, e agora ele é diretor do grupo Águas do Brasil, que tem todas essas cidades aí, várias cidades, aí eu falei, Marcio, posso falar uma parada pra você? Que, eu já vi que, e questionando, o Ministério Público reclamando, que o Ministério Público perturbava e tal, aí eu falei, e já provei por A mais B que funciona, não sei o que, e os caras não entendem, aí eu falei, Marcio, é porque os caras não estão discutindo a qualidade técnica da sua solução, e como não, tá aqui, eu falei, e eles estão questionando a estética da sua solução, porque isso aqui é horrível, eu nem sou arquiteto, nem sou bacalhau, mas isso aqui tá horrível, Marcio, no meio da cidade histórica, até isso, pô, tu não pode meter uma solução dessa horrível, contrata um arquiteto aí, sei lá, meu irmão, bota uma plantinha, pinta de verde, eu não faço ideia do que você vai fazer pra isso aqui ficar bonito, mas faz esse negócio decentemente bonito, pega alguém, tem a criatividade e a capacidade de transformar isso numa solução integrada ao ambiente, e que fique bonita, eu falei, que nem essa aqui que você tá me mostrando, Rio Sena, porque o Rio Sena tem a mesma solução, ele mostrava, o Rio Sena, ah, então, Rio Sena fez igual, lá em 15, só que, sabe aqueles, aquela, são duas fases assim no Rio Sena, onde até tem ali uma ciclovia e tal, onde o pessoal fica dançando, super romântico e tal, aquilo, eu tô tão seco, eu falei, tá vendo como é que é lindo no Rio Sena, e como é horrível aqui em Pedravares hoje, tem que botar bonito, cara, o cara fez a intervenção lá, uma plantinha que caiu na teptadeira, mudou realmente a solução ali, pintou, com uma cor que se confundia com o ambiente e tal, você não vê mais hoje, se você chegar lá em Pedravares hoje, você não vê a solução, você não vê, você não vê a tubulação, pergunta se depois disso, teve mais questionamento do Ministério Público, tá vendo? Legal. Não tem mais isso. Legal. Isso aí. Desculpa, eu fiz uma conversa longa pra caramba aqui, mas fazia da integralidade entre as profissões, tá entendendo? Era funcional, era uma função de engenharia, indiscutivelmente, faltava o quê? Faltava arquitetura, faltava um banquista, pra ter a visão, pô, do tudo, da visão ali, pô, como é que se se integra o ambiente, né? Do belo. O bom senso, o respeito a uma cidade, é uma paisagem, é uma até de bom senso, né? Paisagem, né? É o respeito a paisagem, existe disciplina sobre isso, a gente não pode agredir dessa forma. Cortei você, Milena, a sua fala final, eu estou. Minha rede social já falou, mas é arroba arc.milenamiranda, com dois L's. Dia 15 de julho, o Café Conceito. Opa! De novo com o tema de contratos e precificação, né? Quem quiser fazer um projeto com a Milena, como é que faz? Aí, clica no outro, antológica, reforma na casa, como é que eu te acho? No link da Bi, lá do Instagram, no meu, vai entrar e vai falar com a Tamires, Tamires vai tomar conta de tudo, e uma coisa muito legal, ó, voltei no marketing aqui pra terminar, todo mundo fazer projeto, até hoje, vendo projeto, eu não vendo projeto, eu vendo experiência, então até postei na sexta uma entrega. É muito marketing mesmo. Mais um slogan! É certa ela! Acerta ela! Não, é só se comunicar, e assim, você tem que fazer a transição do mar vermelho pro azul, todo mundo faz projeto, aí eu preciso no marketing me diferenciar. O cliente me entrega a chave, não, o sonho dos dias, tá? Nenhum, mas eu faço a... Mas aí é o sonho, aí é o sonho, vamos trabalhar nisso, Miriam, vamos trabalhar nisso. O projeto é só na televisão. Sem barulho e sem poeira. Mágica, calma aí. A obra dos sonhos. A obra dos sonhos. E a minha frase é do projeto a obra pronta imobiliada. O meu grupo de empresas é projeto, obra e móveis. Por quê? Ah, o cliente me falou, tá? Eu fui ouvir o cliente, que é muito importante. Mas vamos pro projeto, e agora? Eu faço o quê? Cadê o seu Zezinho? Aí, um obra. E agora, e o móvel? E tudo? Isso. Um móvel. Claro, com toda uma estrutura, e foi com o tempo, nesses nove anos, criando todo esse grupo, e o cliente me dá a chave. A loja da Milena é bacana nesse ponto, que tem toda uma solução integrada lá. É, tudo num só lugar. É, ele me dá a chave. É sensacional isso, cara, sensacional. Eu montei um modelo de negócio que é móveis, tanto a parte de planejados, quanto os soltos de decoração num lugar só. Então, assim. E fala como é que é a loja, aí também pra galera poder ir lá. É isso, tudo num lugar. Pensa, você montar a tua casa inteira lá na loja. Então, assim, ah, eu tenho que ir ali e ver o móvel planejado. Tenho que ir lá comprar o sofá, eu tenho que ir lá comprar a almofada. Não, lá você tem tudo. Tem o cara da marmoraria, tem o cara da medraçaria. Tem o cara da medraçaria, Tem o cara da medraçaria. Tem o cara da medraçaria. Tem o cara da medraçaria. Ai, eu te sigo. Muita gente faz, te sigo, mas eu não quero fazer um projeto de uma reforma. Eu quero mobiliar a minha casa. Lá, as meninas vão ajudar a pessoa. Enfim, a Milena Miranda, com uma arquiteta, eu pego a chave do Miguel, ele sai, os medos que eu tiver em contrato com ele, ó, vai, tchau e volta. E eu agendo com ele a entrega. E eu até postei na sexta no Instagram, eu levo o concierge da loja pra casa dele, e te monta vinhos, queijos, não sei o que, não, não, o concierge todo de terninho abre a porta e eu dou bem-vindo pro cliente. Que sensação. Pô, isso cabe um programa maneiro, pô. Põe na porta. Pô, eu acho que ela tem que ter um programa dela. Isso, exatamente. Larga o Netflix, tá bom. Larga o Rodrigo. Amazon Prime, Amazon Prime, então isso aí, ó. Porque a vida real, né, as pessoas... GNT, Discovery Channel, é isso. Paramount, Paramount, tá entrando agora com tudo, Paramount. É. Paramount. Tô aqui. Ó, tem experiência no videogame, Ó. Fazer alguma parada, hein. Podemos. Então assim, imagina a pessoa entrando com a roupa de casa, que foi isso, e eu apresentando toda a casa pra ele, pra ela, claro que ele ia na obra de assim já não, ela ficou mais tempo sem, que tava com a nenenzinha de um mês, mas ela abrindo cada ambiente, e assim, vê ali a obra, pronto, ok, mas na última semana eu dou uma embarreirada, que é papo de parede, curtindo a textura, que é a decoração, e chegar aí, meu Deus, assim, a pessoa que foi comigo ia filmando as reações, e aí eu postei toda essa entrega e o pessoal virou um storytelling, não chegaram lá. é um programa. É um programa, é um programa pronto, você tem ele pronto. Só falta a Netflix. E olha, tem um programa desse discurso aí, que é a mãe e a filha, você que já tem a sua mãe, que é a minha, a minha, a minha, não sei o que, exatamente isso, é uma mãe e uma filha, que trabalham, reformam a casa, e no final, enfim, é você, tem que fazer esse programa, aí eu já vou produzir esse programa, dá licença. Dá licença, Netflix. A dia final é se comunicar e vender um conceito, uma emoção, uma experiência. O cliente, ele não quer uma obra, ele quer a obra pronta. Quando você leva ele ao sonho realizado, ele te contrata. A obra pronta, eu concordo. Eu não quero uma obra, eu quero a obra pronta. Eu sei que eu concordo. e assim, não adianta entregar ela, depois de ter tratado, várias besteiras acontecendo. Eu fiz lá na UFRJ, gestão pra eu ter o controle daquilo e contratar pessoas qualificadas, mas que eu tenha gestão sobre essas pessoas, pra que tudo aconteça, como tendo que acontecer. E a cerejinha do bolo, do marketing, sou eu, porque quando o cliente contratar a Milena, é contratar a Milena. Não é um projeto. E aí, eu entrego a sua casa com o seu laço na porta, te recebo com um brinde e te falo, seja feliz. E por favor. Que isso aí? Sensacional, sensacional. Senhoras e senhores, com essa fala final de Milena, a gente termina aqui mais um episódio do InovaRio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Não deixem de curtir, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok e chamar seus amigos, comentar lá. Também pode escutar no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, enfim, chamamos todos os canais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.